Cadê você? Cadê você? No canto de um passarinho Na mãe de santo no terreiro Com um copo de cravinho Na lua cheia de fevereiro No canto de um passarinho Na mãe de santo no terreiro Com um copo de cravinho No interior catando som Com o fiscal contando história Lá na floresta os frutos bons E a namorada na memória No interior catando som Com o fiscal contando história Lá na floresta os frutos bons E a namorada na memória Memória Você é dono desse ritmo Dessa linda melodia E agora estou cantando E que o Hermeto descobriu Mas todo mundo aproveitou Desse homem pequenino Que hoje anda desligado No palorinho Cadê você? Cadê você? Quero te ver chegar Quem é você? Não vejo a hora Cadê você? Quero te ver chegar Quem é você? Não vejo a hora Cadê você? Quero te ver chegar Quem é você? Não vejo a hora Cadê você? Quero te ver chegar Quem é você? Não vejo a hora Cadê você? Quero te ver chegar Quem é você? Vamos lá, vamos lá Vamos lá pelo copinho aí Crabinho aí, cabinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá